amigos mais um vídeo top para abençoar você principalmente você que vai trabalhar na área do gesso você que vai decorar sua casa você quer colocar gesso 3d no banheiro gente olha que produto top tá então vejo o vídeo prazer desse produto fiquei muito feliz porque a gente já faz o vídeo já fez vídeo né sobre gesso na área externa e hoje a gente tem um produto mas o melhor não é só isso não o melhor que é um produto de qualidade e ótimo preço para que você tem ideia é 40 reais que custa a gente está hoje na data de hoje mas estamos no mês de maio então tá 40 reais um produto que com um litro você faz de 8 a 10 gente olha a película que ele queria sobre isso tá vejo vídeo até o final não se esqueça de se inscrever gente é muito importante para a gente fala aí meus amigos tudo bem com vocês o flávio que tá base do canal que sabe que não não paga o cabelinho cabelinho gente que o senhor te abençoe trazendo muita paz para a sua vida tá que ele é campeão do seu lado trazendo calmaria e tranquilidade e a cura cura da alma cura dos tal mas que liberta você de todo medo eu vim aqui né sempre o profetismo sobre a vida de vocês que a gente tem muita fé tá aí eu sei que você também tem fé no senhor gente o vídeo de hoje é muito legal legal é algo que você já sabe que já faço esse trabalho e eu tô muito feliz porque agora nós temos um cara com qualidade que tá com a gente aí arca e sete decorações com mais de 19 anos trabalhando com gesso tá bom para vocês tá ótimo né gente propriedade qualidade e um cara que saco é e agradecer também a minha esposa é que é do canal elas não é que se faz que deu um canal diretamente para vocês e eu tô muito feliz porque ela tem sido minha ajudadora no projeto abençoando vidas e ela tem falado assim ó tô com você então procura saber mais entra no nosso Instagram tá aqui embaixo e entra no nosso Facebook que você vai ficar maravilhado com o projeto acredite eu vou te abençoar de uma forma muito legal através desse projeto tá e hoje eu vou falar sobre isso aqui ó isso aqui é o salva gesso e ele me falou Flávio produto é bom me mandou fiz o teste que maravilhado inclusive esse vídeo que eu vou colocar aqui ó é do nosso amigo amigo édico ele já tinha feito e eu conheci o produto através dele e ele falou Flávio pode fazer um canal um cara que tá aí né mais de 19 anos no mercado acho que é mais de 20 mas mais de 19 anos e fala isso pra mim o cara não ia dar a cara tapa pra não ficar queimado né o canal aí dele já crescendo chegando a 40 mil seguidores por isso ajuda ele então ele falou pode testar e eu tô testei o Flávio mas ele fez o teste né eu sei é eu desconfio gente eu fiz o teste já vou te mostrar né como que eu fiz apliquei somente uma de mão de um lado vou mostrar pra vocês e a outra não então vocês sabem que eu fiz aqui minha frente da minha casa gesso 3d minha piscina gesso 3d eu tenho vaso eu tenho gesso 3d com o abogô aqui com mais de dois anos e está em perfeito estado só que o que que eu faço vocês sabem eu aplico né sete camadas né duas de fundo três de tinta e duas de resina base d'água show de bola eu nunca trabalhei com hidrofugante porque eu achava muito caro é isso pra que você entenda um galão de resina eu consigo fazer ainda mais de 60 metros quadrados certo um galão de resina que vem com três litros e 600 tudo bem explicado show imagina então poder fazer 8 litros a 10 litros gente é muita economia tá eu falo isso pra todo mundo fala funciona gente eu tenho que casa eu faço lá e ver eu vim vou mostrar vocês é direto eu faço aqui no meu canal que acompanha no facebook tá então se liga o passo a passo aí eu tenho que falar tudo isso para que você né sabe de uma vez por todas como funciona o salvagismo tá então vou te mostrar aqui na prática e aqui ó a água tá aqui ó vai ser um teste top daqui a pouco eu volto amigos vamos lá então isso é uma placa sementícia tá a gente chama também de placa híbrida como é que eu faço 80% gesso e 20% cimento tá se você quer saber porque que eu faço isso hoje vai ter uma live muito top no instagram que não paga sobre isso vou passar somente uma de mão você pode passar mais de mãos eu já fiz o teste com mais de mãos mas vou passar uma só para você ver a resistência desse produto tá e a película que cria Flávio queria meu gesso cobrilho queria passar por cima da tinta gente é muito top e observe aí que é um produto é bem leitoso então o rendimento é muito legal você pode usar pulverizador sem problema tá ele não mancha sua pintura gente é muito top eu tô muito feliz é como eu disse para vocês um produto que custa 40 reais é um litro claro que a gente está em maio de 2020 de repente né pode ter alteração aí relativo ao que a gente está vivendo mas custa 40 reais um litro você vai fazer aí né de 8 a 10 tá vou esperar secar e vamos para o teste aí já dá para observar que teve alteração na pintura né parece que está revestido com plástico gente olha o brilho que isso dá com uma de mão olha é muito top Flávio eu gostei dessa cor posso fazer só minha casa com isso pode gente não precisa nem pintar usa um rejunte aí né é com a massa acrílica cinzinha ou então até mesmo se for na área externa pode usar um rejunte a gente vai fazer vídeo sobre isso e fica top tá vou mostrar para você lembrando que é uma placa né se mentir se então ela tem um pouquinho mais resistência do que a placa de gesso ó absorve a água olha como é que isso é muito muito legal gente olha aí a placa desse lado esquerdo nós temos é uma forma sem proteção nenhuma tá e se fosse só de gesso essa água sumiria tá mas você observa que o que o cimento ainda ajuda um pouquinho a neutralizar gente olha isso agora olha a água deslizando pela aplicação cara eu tô muito feliz tô muito feliz porque é algo bem legal né eu vou fazer manutenção aqui em casa a gente mora beira de praia então a gente tem que fazer manutenção de dois a três anos somente aplicar de novo a camada disso por cima mas eu já tô muito feliz porque olha isso gente vou colocar em câmera lenta para que vocês vejam aí gente olha que maravilha olha deslizando cria realmente a película de plástico na primeira live que nós falamos aí com o nosso amigo édipo ele falou flávio que é uma película realmente ó observe no gesso que acontece é absorvida né com cimento ela dá pra ver né que é totalmente diferente esse lado aqui olha a diferença gente já vê que a placa está molhada ali né do lado esquerdo e do lado direito ela passa direto gente muito fácil ótimo preço e eu venho aqui com muito orgulho trazer esse vídeo pra vocês porque eu sei que vai ajudar muita gente porque a placa de cimento é uma placa né é que demora 24 horas para tirar da forma ela tem que usar produto né aditivo também então você pode fazer hoje aí a sua placa de gesso tranquilo tá levando também lembrando que as formas de gesso custa 25 reais tá na tá cada um do gesso telefone também a gente tô muito feliz de poder compartilhar isso com vocês muito feliz tá ó olha o brilho dessa placa tá é que eu te falei passou em cima da tinta além de você deixar um acabamento de um brilho acetinal do top você também vai proteger cara com um valor desse você vai deixar a tua casa linda tua fachada lembrando pra vocês que está dando um curso de gesso 3d já vou te te chamar mais uma vez se inscreva no canal do elas no que se faz nós vamos fazer live lá do curso gratuito né acabou as vagas no curso acabou gente é muita gente é mais eu arrumei de alguma maneira de te abençoar com aula ao vivo através do nosso canal ainda elas no que se faz o canal da minha esposa então se inscreve lá a gente vai ainda falar os dias que a gente vai estar fazendo essa live online para que você venha aprender tudo sobre gesso 3d lembrando que no canal dela também tem tudo gente felicidade a gente glorifica o senhor e a gente tá muito feliz de ter alcançado tudo isso em pouco tempo né meu canal tem menos de três anos aí a gente começou a postar vídeo legal entre dois anos e a gente avançou tá e tudo que a gente tem feito pra te abençoar não é porque eu sempre falo isso sou muito sincero não tem essa não é porque eu sou bonzinho né não é porque a um cara abençoado não isso aqui primeiramente gratidão pelo que vocês estão fazendo eu falo pra vocês um seguido um seguidor um canal no youtube que tem no mínimo né 100 mil seguidores dá pra abençoar dá pra abençoar todo mês como gratidão a vocês tá aqui tá começando não é que sabe que não porque o youtube não dá dinheiro mas passou de 100 mil gente dá pra te abençoar show de bola segunda coisa eu agradeço ao senhor porque ele abriu os meus olhos e me fez entender que a gente tá aqui na de passagem e a gente tem sim de alguma maneira fazer algo pelo nosso próximo e sentir na carne né às vezes a dor que o mesmo tá sentindo porque somos todos nós irmãos filhos do mesmo pai e vamos junto aí né criar uma nova história tá que o senhor te abençoe top de bola aqui se faz é que não paga valeu gente um abraço e aí Obrigado.